E aí galera, beleza? Johnny Knox se viu aqui com os Lexus, os caras mais loucos do YouTube. Aqui estamos juntos. E aí mano? E aí mano? Ô Johnny, liga pra ele e coloque em adicionar ao grupo. Faz aí Brunão. Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Huken. É diamante então, Patrick? O Drone Encontrou o contêiner biológico. Aê droga de Drone em choque. Aí pra onde é o emposco? Parei de reforçada. Eu vou ver os droninhos se escondendo aqui, ó. Tem dois rook aqui no chão ainda, hein. Bruno, você vai ficar aí, Bruno? No buraco com minhoca? Bruno. Não, 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 não. Calma. Você jogou arame aí, Bruno. Não acredito. Não, fi. Calma. Não destraga o que é meu. Eu tava chamando o quadril que é chamado aqui. O que eu acho que você... Matou o 3-might-buck, boa. Só se esconder do lado de dentro e GG. Ainda bem. Tenta abrir e fechar o seu Skype de novo. Tony, você quer reenforçar o negócio aí? Não tem. O contêiner. Forçou dois aqui. Fechando aonde? É estar aqui na capela, hein. Na vida. Na vida. Na vida. Proteja o contêiner biológico. Falta a proteção do contêiner. Termine todos os inimigos. Ainda resta um agente aliado vivo. Os inimigos estão protegendo o contêiner. Falha na missão. Aliados neutralizados. Atende aí, Patrick. Ah, Patrick não tá dando não, cara. Tá dando... Faça ligação e fala... Falha na conexão. Não mostra nem que você tá online pra mim aqui. Pode ir, pode ir. Localize o contêiner biológico. б 세상... a jegção... Ac Drink pouco... Voz Tá dando... 所 No, oi, ó... É Se, ó... Oi, ó... Tá dando... É Eu vou correr porque os caras vão me importar Para dentro do container biológico desconhecido Encontre o container biológico Aqui ó, a Valkyrie Na cozinha Desceu, desceu Não, peguei o cara que estava me importando Daí se não prende isso Está morrendo muito rápido, Gabriel Fiquei ele com muita pouca vinda O cara estava lá no sinuque ali ó Merda Pegou ele, o voo estava amarotado Aí Ah não Nossa Tinha dos dois lados Dos dois lados velho O Valky e o Bandit Drone pronto O Valkyrie está na capela Aí ó Ai 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 Ô Bruno, vai agachado Vai agachado Quebra, quebra ai o Quebra ai o bagulho Quebra ai o bagulho Quebra ai o bagulho É do papo Preciso recarregar Boa Ei, ei, ei Pegou o drone Bruno, essa parede sua da capela aí Tem um, acho que não está reforçado aí Ahn Aí, põe um bridge charge aí ó Contêiner biológico localizado Para para mim Vai Bruno, abre essa porta ai Não, saiu, saiu Não, porta ai da cover com o Patrick Vai Bruno Tô tirando em você ai, tá varando ai ó Boa 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 Bruno Inimigos neutralizados Aliados em cima Parabéns time Vamos que vamos que vamos Vamos que vamos que vamos Aí Patrick, esse Skype seu está no celular É melhor Ah, até por isso Pode escolher ai time Escolha ai que eu vou pensar na play Por que que você não põe no celular ele ô Patrick? Entendi Entendi Por causa disso é do Xbox Dar esse problema ai E já tentamos com outras pessoas também É, pode fechar A pena que tua voz do Nitro não está aparecendo né Pois é Nitro mesmo pô Paredes reforçada Pegar o choque e avisa Limpar os caps Eu também vou botar o banco Vem aqui para dentro Tá, tá aqui dentro Ele ai ó Eita Boa Johnny Foi mal Johnny Foi mal Johnny Ô Dias Meu Deus Ah oi Ele vai matar nós Caralho Ô Dias pega o drone aqui de choque pô Cadê o banco? Ai mano olha ai Matou eu quase Que que eu tirei? Ô Doc Doc Dá em nós Doc Dá em nós aqui também Ah não velho Ai 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 Fui mirando o drone e o Dias entrou na frente Eita Que susto nego Olha que sangue que foi no chão aqui Dias Eles dá um grau ó Olha o Dias tá longe Caramba Buraco de minhoca hein Peguei peguei Buraco de minhoca eu peguei Pegou Bruno Peguei peguei Ele foi burro Ele foi destruir o Jäger nas minhas costas Eu vi que ele tava lá Era o Thermite? Também Pra vocêht Da Tweet eu acho Tem mais tarde nessa palma Não ó tem mais tarde Não não foi a Tweet Então eu não sei quem que eu levei não. Estourou a direção antes. Aí ó, garagem, garagem. A Twitch vai pulando. Ah, Twitch vai pulando, Patrick, Twitch vai pulando a garagem. Eu tô mirando. Falei que eu tô mirando lá. Falei que eu tô mirando lá. Estourou a câmera, mas eu acho que dá, né? Dronar aqui dentro do Alçapão. Posso tentar. O corredor principal tem aqui, ó. Alguém cuida o corredor principal aí, mano. Eu tô cuidando a garagem, ó. Ó o buraco de minhoca, hein? Cuida o corredor principal. Corredor principal, ela vai entrar. Tá donando lá. Buraco de minhoca, hein? Eu tô tirando o buraco de minhoca. Cuidado. Tá tirando onde? Tá rastejando esse filha da puta. Alaca deitada, deitada, deitada ali, Johnny. C4. C4 Johnny. Vem cara, eu consigo matar ela. Alguém tem granada aqui alguma coisa? Dois, Patrick. Dois capela, dois capela. Alguém tem granada alguma coisa aqui pra matar aqui? C4? A Ashe? Termite da capela. Tem não. Ah, mano, o cara... Aí, Johnny, aí, Johnny, aí. Termite aí, Johnny. Aí, Johnny, marca deitado, Johnny. Deita aí. Não fica colado no buraco, não, Johnny. Não fica colado no buraco. Desculpa pra sair, vai até aqui. Tô sem munição, de quem? Ah, não tem munição, do. Aí, ó, o cara aí. A gente... Nossa senhora! No último, no último tiro! Olha isso! Olha isso! Oh! Oh! Acabou! Nossa! Show, mano! mano caraca e eu fui eu no cápica em compensador não é aquele que tem uma bocona grande freio de boca freio de boca foi de boca é o compensador na esha eu gosto e você precisa achar o contêiner principal não é que esse é o problema os primeiros tiros eu não seguro entendeu sim diz para ele que é melhor para mim porque daí nos primeiros tiros são os que eu não seguro o braço de meia tenho e o curso foi lá para cima do bar lá toda hora que você vai lá para cima e 10 segundos 5 segundos para inserção e com noventa e novos votos e também prossiga até o contêiner biológico e proteja o e aí e aí e aí e aí e aí e aí Drone preparado. Que nóis, Bruno. Bruno, aconte. Bruno, tem cara aqui. Ai ai, tem cara aqui comigo. Cara aqui. Cara aqui, ó. Cara aqui. Cara aqui. Cara aqui. Cara aqui. Carregando munição. Drone a força. Nossa. Isso não dá pra ele voltar não. É porque ele tava preso. Olha. Vê se ele tá strip. Johnny, só marca aí, ó. Só marca aí. Uma hora alguém vai vacilar. Nem fica mexendo, nem fica mexendo. Só fica olhando aí. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Repondo munição. O Hulk tá embaixo também. É Spoke. É Mute. Mute tá de 12. É. Ah não. Que mentira. Pelo amor de Deus, velho. Ah não. Pelo amor de Deus, velho. Diz pro Patrick. Tem um câmera em cima dele. Um câmera em cima de você, Patrick. 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 Kira? Quero ir lá. E aí? Pelo amor de Deus. Quero ir lá cá, Pelo amor de Deus. Ah não. Noimo. Não. Não destrói, mano. Não destrói, mano. Tá no vidro. Tá no vidro, mano. É no vidro. E aí? 30 segundos Vai lá, vai lá Matou o Milt Matou o Milt 15 segundos Boa Nossa Nossa Caramba Show, linda Caramba, ele aguentou Tá doido Aê Aê E agora? Bar Pois é, nem comprei Meu jogo travou Meu jogo travou Ah, não Da Valkyrie Da Valkyrie Pega aí a Valkyrie, alguém Já era Demorou Hahaha, o Patrick Hahaha Obrigado O último perde 10 aí E essa drone chora Segura em galera Aqui atrás do bar Aonde? Marca aí Ah tá Bilhar 10 segundos e contando 10 segundos e contando Restam 5 segundos O inimigo localizou o controle biológico O assessor acadíaco preparado Onde? Hã Pode parar deste globo Para quatro granadas SBA preparado E a porta Reconectei, olha aí Mano, a cara é no vidro, velho Isso é burro Ah não A Ash, vaca louca lá Tá no quarto, tem em cima, hein Tá descendo aí, Brunão Valei Previna qualquer acesso ao container biológico Os inimigos estão protegendo o container Grava aí, mano Nossa, só viu dois moleques morrendo na pistola Caraca Pode Pode, ele já ouviu Pode, pode, pode Brunão, vou contigo no buraco Você precisa achar o container biológico Tem multi já, hein Ô Patrick, você joga ISL? É muito É sério Não tem física o bagulho Nossa, Patrick, quase que eu fui se recorrendo Eu tô dando um tiro na minha cabeça Eu também Tem multi aí, não tem? Ah, não dá Peraí, 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 peraí Ah, tem um cara aí, tem um cara aí, sai daí, sai Sai, 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 sai Peraí, não encosta, não encosta Ó o cara aí, sai daí Ô, Bruno Aí, ó, aí, ó, lá, Bruno Eu tô falando que eu vou ir lá pra tentar destruir o bagulho, mano Tem mais um, tem mais um aí Então Peraí, peraí, ó, isso, isso aí, Patrick Tinha mais um aí, pô Esse aí que eu ia fazer Eu dei, dei, dei ferimento Aí, foi Que isso, Johnny? Ô, Johnny é louco, Tim Johnny é um drona, não faz nada Ui, ainda leva Que drona, o quê, pô Dronar Preguiça de dronar Ó o Capcom ali, pega o Capcom lá na porta, lá, ó Peguei, peguei Ah, vou Tem alguém no objetivo? Drone pronto Não sei, acho que não, mano Deixa eu dronar, deixa eu dronar O Jagger tava fora também Ô, Bruno Volta, volta, Bruno Tá lá na direita, Bruno Tá lá na direita Ninguém, tá fecha, tá fecha Ah, não Fica no cantinho, hein 10 segundos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Uau Que linda Uh 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 Só vamos Ah Só foi show, hein Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Então é isso aí, galera Valeu aquele abraço Não esquece de avaliar o vídeo Naquele like Não esquece de avaliar o vídeo Obrigado.